Este sábado vamos ter a conferência global dos parceiros do Evangelho, dos parceiros do Evangelho, muito importante, então não falte, será às 14 horas, ok? No domingo teremos o culto profeta global, o primeiro domingo do mês de março, será às 9 horas, pontualmente. Toda a igreja é convidada a estar em oração na sexta-feira, então teremos um jejum que vai iniciar das 0 da quinta-feira até às 18 horas da sexta-feira. Então sexta-feira estaremos de jejum e oração, orando pelo ministério, orando pelo homem de Deus, pela sua família e orando pelas nações do mundo, pelos ministros do Evangelho, orando também pela sua família, é muito importante. Passem a informação para os irmãos, Deus vos abençoe, não se esqueçam, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você é especial para mim, porque é especial para Deus. Amém. 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 Amém.